Hoje eu vou trazer algumas atualizações nesses 4 anos e 3 meses do meu tratamento capilar com finasterida e minoxidil. Algumas novidades também eu vou falar nesse vídeo e se eu estou seguindo realmente o tratamento ou não. O que é que eu estou usando, o que eu não estou usando e tirando algumas dúvidas que muitas vezes sempre aparecem aqui nos vídeos que eu falo sobre tratamento capilar. Então se você quer conferir esse vídeo, vem comigo! Olá, eu sou o Thiago Fontenelle e estou aqui no YouTube para a gente conversar no canal, hoje falando sobre tratamento capilar. Desde o começo desse canal eu falei minha rotina e também o meu crescimento, o meu tratamento com finasterida e minoxidil. Então se você também faz esse tratamento capilar e quer saber como é que é o nosso passo a passo, como é que está sendo, se inscreva no canal para quando tiver um vídeo sobre esse assunto o YouTube te recomendar. Desde o começo do canal eu sempre falei sobre esse meu percurso, esse tratamento com finasterida e com minoxidil. Nos primeiros vídeos que eu lancei aqui, muitas pessoas chegaram nesse canal por causa desse tema. Confesso para você e vou lhe dizer que às vezes a gente não consegue lidar todo o tempo com esse tipo de assunto. Por quê? Porque como é algo esporádico e como as mudanças também na questão do crescimento capilar demoram, Então não tem como todos os meses ou então todas as semanas falar alguma coisa se é um processo que não é rápido, é um processo que demora, é um processo também que exige muita paciência. Por isso que eu não posto tantos vídeos sobre esse tema aqui no canal atualmente. Por quê? Para não ficar uma coisa repetitiva e não ficar vários vídeos o mesmo tema, o mesmo assunto. Mas hoje eu quis atualizar sobre esse tema porque eu vejo que muitas pessoas têm essa curiosidade. Vamos lá, eu estou há 4 anos e 3 meses do tratamento capilar. Estou sentindo diferença há 4 anos e 3 meses com o que eu era? Sim e não. Eu vou explicar por quê. Sim, porque eu vejo que meu cabelo realmente ele está mais preenchido aqui na frente, como você pode ver. Aqui dos lados eu comecei tardio o tratamento. Isso eu já falei em outros vídeos que você pode conferir até a playlist que tem aqui no canal. Mesmo que eu quisesse que isso aqui, meu, olha, ficasse totalmente preenchido, que eu vou dizer para você, eu não tenho vergonha, sabe? Eu não tenho vergonha. Aqui também, nessa região que você vê que tem uma calvície maior aqui e aqui. Mas em comparação ao que eu estava, como eu estava, antes de fazer o tratamento, eu hoje sou plenamente feliz e plenamente satisfeito. Estou tomando finasterida todos os dias? Sim e às vezes esqueço. E às vezes também porque acaba e eu esqueço de comprar o finasterida. No vídeo anterior eu até falei que eu estava tomando todos os dias finasterida, né? Mas até mesmo, até a data atual, eu estou gravando hoje no dia 21 de maio de 2023, eu até vou ter que comprar outra cartela de finasterida porque a que eu estava tomando acabou. Qual é a atual que eu estou tomando? Da EMS, porque essa vem em 60 e para mim é mais fácil, né? Eu compro logo uma que vale para dois meses. E dependendo da farmácia, você encontra até bem mais barato o finasterida. Para mim está sendo favorável porque eu vejo que meus cabelos não caem tanto. Eu percebo isso por quê? Porque quando eu vou dormir em travesseiro, antes de fazer o tratamento, gente, era tanto fio, tanto fio de cabelo, que quando eu acordava eu pensava que eu estava perdendo todos os cabelos que eu tinha, né? Já me causava um desespero. Mas hoje eu percebo que não é assim. Quando eu vejo, quando eu acordo, eu sempre percebo se tem muitos fios de cabelo caído, né? Mas não tem, não tem. Porque o finasterida, ele segura muito o fio do cabelo. Ele sustenta, ele fortalece o seu fio do cabelo. Ao passo que o minoxidil, ele ajuda no crescimento capilar, né? No crescimento. Mas eu vou te dizer que já faz três meses, três ou quatro meses, que eu parei de usar o minoxidil. Pelo fato de eu estou tendo umas reações alérgicas com o uso do minoxidil. Toda vez que eu passo o minoxidil aqui, fica muito vermelho. Quando a caspa começa a aumentar, né? E até mesmo algumas pessoas no vídeo aqui no canal falaram que é limpar o spray. Mas mesmo limpando o spray, gente, não tem jeito. É do mesmo jeito. Algumas pessoas falaram sobre o minoxidil via oral. Eu até falei com a doutora Patrícia, que é a dermatologista que me acompanha. Ela disse que realmente esse tipo de uso vale a pena, mas eu não tive, foi tempo, para ir em uma farmácia de manipulação para pedir, para adquirir o minoxidil de forma oral. Pelo que eu sei, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas o minoxidil na forma oral é em farmácia de manipulação. Eu vou ver se eu consigo fazer essa troca do minoxidil via spray para via oral. Para assim eu ver se realmente tem uma mudança, tem uma diferença. Porque do formato atual hoje, o minoxidil que eu estava usando, estava dando essas reações em mim. Eu ficava aqui com essa região muito irritada, vermelho, sabe? Muito vermelho mesmo. E eu decidi suspender o uso do minoxidil. Eu sei que retarda um pouco o crescimento capilar, retarda. Porque a junção, a ligação para você ter um bom resultado, o que é? É o minoxidil, o finasterida, uma boa alimentação, uma boa hidratação, ter menos estresse também. A gente sabe que às vezes é difícil a gente não se estressar diante dos trabalhos, do dia a dia, das atividades. Mas você ter um coração mais tranquilo, buscar sempre levar as coisas sem tanta... Está entendendo? Na dureza, sem tanto estresse, sem tanta raiva. Porque não adianta, não faz bem para a nossa saúde. Até isso, gente, também influi e dá essa consequência da queda capilar. Uma pessoa que é muito estressada, que vive aborrecida. Isso não faz bem para a sua saúde e nem também para a saúde dos seus cabelos. Então, mantenha... Tente viver uma vida mais leve, uma vida mais light, né? Uma vida mais paz e amor. Tem uma novidade. Muitas pessoas perguntam sobre se eu não tenho vontade de fazer transplante capilar. Eu, por enquanto, ainda não posso dar maiores detalhes, porque ainda estou em conversação. Mas, se tudo der certo, se tudo der certo, eu sim vou realizar esse procedimento. E vou documentar tudo aqui no canal. Então, você vai ficar sabendo esse meu passo a passo, como é que vai ser esse transplante. Mas, não é nada para agora. Ainda não tem data, não tem dia. Ainda eu vou conversar com a minha médica. Então, é algo que está nos meus planos. Que, antigamente, não estava. Se você assistir alguns vídeos anteriores, eu falei, ressaltei que eu não tinha necessidade de transplante. Mas, surgiu aí uma novidade. E, quem sabe, eu possa fazer um transplante capilar. Eu só fico imaginando como é que vai ser a cena, né? Eu usei nenhum cabelo, porque para você fazer transplante capilar, você precisa raspar todo o seu couro cabeludo. Raspar todo o seu cabelo. Ficar no zero. E, particularmente, eu nunca, nunca, eu cortei o meu cabelo no zero. Deixei no dois, no um, mas no zero nunca. Vai ser algo até novo para mim, né? Ver meu cabelo totalmente no zero. Hoje, eu estou satisfeito com o meu tratamento capilar? Estou e não estou. Porque, realmente, eu me descuidei um pouco. Eu deixei de buscar o uso do minoxidil. Finasterida, eu vou correr contra o tempo. Porque, eu não posso ficar sem o finasterida. Porque, se você deixar de usar o finasterida e o minoxidil, o cabelo volta a cair. Gente, essa é a verdade. É a realidade. Se a gente deixar de usar o finasterida e o minoxidil, volta a cair. Porque, nós, que somos homens, temos o hormônio da testosterona. Que, esse hormônio, ele, junto com o de híbrido, testosterona, que é o que a questão do cabelo, que cai, né? Provoca a queda do cabelo. Já que a gente tem esse hormônio, testosterona, e a gente não vai deixar de ter. Então, a gente precisa sempre estar em manutenção, tomando esse medicamento. Finasterida, ele é um uso contínuo para a vida toda. Quem quiser preservar os seus cabelos, quem quiser manter os seus cabelos, já sabe que você vai precisar tomar o finasterida. Muita gente pergunta sobre a questão do libido. Eu nunca tive alteração do meu libido, né? Com relação ao uso do finasterida. Lhe digo com toda sinceridade. Muita gente sempre pergunta, Thiago, e aí, Thiago? A questão dos seus desejos de libido, alterou? Não. Continua normal. Tem casos de homens que vêem uma redução, mas não são todos os homens que relatam isso. Eu sou um deles, né? Eu não tive nenhum tipo de mudança com relação ao meu libido. Mas se você tiver um receio, tiver medo, porque tem muitas pessoas, homens, né? Que tem esse medo, esse receio, por conta desse detalhe, desse detalhe, procure um médico. Procure um dermatologista, procure um médico pra você ser avaliado, pra ver qual é a melhor medicação. Pode ser que você nem precise de finasterida, só o minoxidil. Importante você buscar uma avaliação médica pra você não depois se arrepender, não depois dizer que jogou dinheiro no mato, como o pessoal normalmente fala. São essas atualizações. Eu espero que você que está fazendo tratamento capilar com finasterida e minoxidil possa ter bons resultados, possa seguir a risca o tratamento. E se você, assim como eu, esquecer, ou porque esqueceu de comprar, ou porque realmente você vê que está tendo algum efeito colateral, seja no uso do minoxidil, seja no uso do minoxidil, seja no uso do finasterida, procure um médico, converse com ele, fale tudo isso que você está sentindo e você vai seguindo aí o seu tratamento, tá bom? Eu fico muito feliz porque muitas pessoas começaram o tratamento capilar por causa dos meus vídeos e não há preço que pague em saber que esse canal colaborou e contribuiu para que outras pessoas que estavam muito calvas, assim como eu, começassem o tratamento e pudessem aí renovar a sua autoestima. A gente sabe que o cabelo é uma das partes também que o homem preza muito, o corte também. Tem muitos homens que não gostam de ser carecas, tem muitos que já nem ligam, já botam no zero mesmo, está nem aí. Mas a gente deve respeitar a decisão, a opinião e o estilo de cada pessoa. A gente não pode ficar aqui julgando porque a pessoa não gosta de ser careca. A pessoa tem que gostar do como ela é, do jeito como ela é, da forma como ela é e gostar do seu cabelo. Ou se gosta de cabelo grande, use o cabelo grande. Se gosta de cabelo mais curto, como eu, eu não gosto de deixar meu cabelo muito grande, seja feliz assim. Se você é feliz, careca, calvo, que bom! Isso mostra maturidade da sua parte. Não que as outras pessoas que não tenham, isso não sejam maduras, mas é o estilo de cada pessoa, é a forma de viver de cada pessoa, tá bom? É isso, estamos chegando ao final desse vídeo. Quero aqui agradecer a você que assistiu. Eu lembro que esse tema aqui no canal, esporadicamente eu vou trazer porque não é toda vida que tem uma mudança rápida, significativa, então não demora. É aguarde, fique inscrito aqui no canal que quando eu lançar um vídeo, um novo vídeo sobre o tratamento capilar, a gente volta aqui para conversar sobre esse tema. A você um grande abraço e até o próximo vídeo!